E aí pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney, Phoenix Wright, 7 de Setembro, 3 e 11, Centro de Detenção, Sala de Visitas. Oh, fuck! Olázinho! Oi, dona. Eu não esperava que alguém fosse me visitar num lugar tão xixilento como esse. Acredite, eu não queria se não fosse pelo jogo me arrastando aqui. Isso é bem... comovente. Só que não, seu advogado podre! Espero que você morra! Vem zombar na minha cara? Sim, e ex-homem da ruína da senhorita abriu! Não é isso, eu... Eu tenho o que eu gostaria de lhe perguntar antes de começar a zombar de fato da sua cara feia. Infelizmente não há nada que eu gostaria de ser interrogada. Você já me interrogou bastante, seu porco espinho. E nós vamos nós de novo. Por favor, para, tá bom? Você está assustando o segurança, Belly? Ah, fale por você, eu estou gostando disso. Então? O que você deseja me perguntar, hein? Você não disse que não queria se interrogar? Para começar, como foi que você ficou tão pirada assim? Tá legal... Honestamente, eu não queria falar com você agora, moça. Tem algum lugar mais relevante que eu possa ir primeiro para... Só para o preca... Oh! Ui! Ué! Tá sem o quadro ali? Ué! Sete de setembro. Massafera, advocacia. What the fuck? Eu sabia que estava faltando alguma coisa nessa... Huh... Parece que o seu Massafera saiu hoje. De novo. Droga, agora eu me arrependi. Eu devia ter ido falar com ela primeiro. Talvez ele esteja me evitando por alguma razão. Eu não sei, mas vamos examinar o lugar primeiro. Espera aí. Não havia uma pintura gigante pendurada na parede? É quase como se ela tivesse sido... Roubada. Não, ahm... Eu acho que era pintura de um pescador, não era? Não era uma pintura tão memorável assim? Ué, não era? Vamos lá. Era uma pintura de que, então? Girassói. Eu sei lá. Não era? Espera, aquilo era tudo menos o Godofredo. Não é possível que fosse o autorretrato do cara. Né? Não, é o mesmo diálogo. Ok. Ah, então nesse caso... Whatever. Vou ter isso daqui. O que é isso? São fotos antigas. Há duas deixadas aqui. E algo escrito a lápis atrás delas. Incidente DL6. Foto A. Incidente DL6. Foto B. Vamos dar uma olhada nelas. Hum... Vamos vir a foto A primeiro. Hum. Uma mulher. Tenho certeza que eu já vi essa pessoa antes. Pera aqui. Você talvez, Felix. Eu nunca. Talvez seja melhor pegar e prestar essa foto. Tenho certeza que ninguém sentirá a foto de uma fotozinha. Pode ser uma pista preciosa. Eu ficarei com ela por agora. Ok. Eu definitivamente não sei quem é essa pessoa e eu nunca vi ela antes. A não ser que minha memória seja muito ruim, mas eu tenho quase certeza que não. Então... Oh! Ui! Ah, uma foto deixada na mesa. Essa outra foto, talvez... Eu devia se trocar com o que eu peguei? Ui, eu tenho que trocar? Não posso pegar as duas? Ah, tá legal. Vamos trocar, então. Acho que eu queria trocá-las. Porque o meu bolso não cabe. Duas fotos. Apenas uma. Fotografia de escrime. Esse é o cara. É o cara da cutscene. Ok. Conseguimos alguma pista aqui. Não tem mais nada que eu possa fazer aqui, não é? Então... Vamos dar o fora. Ah... Agora eu posso apresentar isso pra ela, talvez. Você aqui de novo? Não consegue se tocar e ficar longe daqui. Ei, a única razão de eu estar aqui é porque você não quer conversar comigo. É... Mostra pra ela, Fênix. E tá agora com o pé minha? Sempre foi, moça. Você não tem apenas o cabelo espinhento, mas também o coração espinhento. Pra mim já chega. Quando acabar esse caso, eu raspo a minha cabeça. E o meme do Fênix, careca? Nunca foi tão real. Ah... Tá legal. Vamos... Perguntar primeiro sobre a escuta. Eu devia ter feito isso antes de sair daqui. Por que você agrupeou a linha telefônica da linha, afinal? Quando você diz algo assim, fica parecendo tão... Como se eu fosse fria. Parece uma criminosa. Mãe, grampear celular exige outras pessoas. É um crime, senhorita. Eu acho que você aprendeu isso na escolinha de advogados, hã? Nojento. É impossível de conversar com essa mulher. Não é possível, claro. É óbvio que eu aprendi isso na escolinha de advogados. Hoje mais eu aprenderia isso. Sobre o homem que esteve com você no seu quarto. Pode me falar sobre ele? Cadê ele? Eu não vou te contar. Olha. Ele está sendo acusado de assassinato. E eu não acho que você gostaria de protegê-lo aqui. Ele está sendo acusado já. Ah, você entregaria a falecida, senhorita Sato, para as autoridades? Não. Viu só? Ó, foto... Por que você tinha que abrir a boca, Félix? Talvez se eu tiver que falar algo para poder fazer ela falar... Hmm... Fazer algo, na real. Eu posso apresentar a foto do cara? Eu acho que ela... Ah, pera. Será que era por isso que eu não podia carregar duas fotos? Porque eu não tenho espaço? Hã. Eu não sei, mas enfim. Vamos apresentar a foto dele. Ela tem que reconhecer esse cara. Toma essa! Ah, ok. Não. Olha, já que falei várias vezes, eu não vou dizer uma palavra sequer, só... Onde foi que você... Ahá, uma reação. Está vendo isso, guarda? Você viu, né? Você viu. Então é ele, não é? O quê? Quem? Onde? Quando? Ah, não. Você não mandou uma dessa agora. Então é ele mesmo. É. Consegui a resposta mais óbvia do mundo. O quê? Onde? Quando? Esse homem que ficou no quarto do hotel na noite do assassinato. Não, não. Isso não está certo. Até parece, senhorita cooperativa. Você tem alguma prova de que era ele? Hã? Alguma prova? Sim, provas. Eu quero provas. Só o seu testemunho já foi prova suficiente, mas... Eu acho que eu não vou conseguir nada aqui agora, não é? Tá legal. Nesse caso, eu devo ir para algum outro lugar. O hotel. É! Lá tem provas o suficiente, eu acho. Tem a taça de vinho ali, que foi o que ele bebeu. Mas... Eu não sei. Oh, tem você também. Ah, bem-vindo, senhor. Bela performance hoje. Pena que eu não posso dizer o mesmo de mim. Ah, valeu, eu acho. Sinto muito por te colocar na tribuna daquele jeito. Não, não. Nada disso, senhor. Seus esforços de hoje só deram mais ibope ao Hotel Gajaru, como dizem. Mais ibope? Sim. Nossa reputação irá se espalhar como o hotel onde a assassina usou uma escuta. Nós poderíamos colocar o preço premium no quarto, é claro. Será ótimo para os negócios, senhor. Calma. Calma aí. A senhorita Abril não foi presa para o assassinato. E eu também me tornaria o famoso. O camareiro que trouxe o café gelado para o assassino. Isso é realmente algo para se vangloriar? Ah, por que eu sinto que somos presos nesse pesadelo? Pois bem, você é nosso hóspede? Por favor, avide se tiver algo que eu possa fazer por você. Pera, eu não me expedei aqui. Ahm. Ok. Vamos falar com ele. Deve ter alguma coisa que eu possa extrair desse cara. Sobre a senhorita Marcia Abril. Ah, ela? Senhor. Sei forçar a barra, mas no momento que eu a vi, eu disse, ela faria isso. What the fuck, cara? Faria o quê? Eu estou começando a pensar que o mais suspeito aqui é esse cara. Pois é. Ahm. Tá legal. E o homem com ela? Queria se perguntar sobre o homem que esteve aqui com a senhorita Marcia Abril. Ah, sim. Ela me parece... Quer dizer, ele me parece como um arrasa corações, se me perdoa a expressão. Eu sabia no momento que eu vi, senhor. Somos iguaizinhos. Nós dois temos o mesmo... Cheiro de perigo. Parece que o homem total acorda com o seu camarilho... Mostra... Mostra... What? Se eu sentisse a foto daquele homem, eu com certeza diria se era ele. Hum... Talvez eu tenha! Que conveniente eu ter pego uma foto de um cara como ele, na mesa, alguns segundos atrás. Dê uma olhada nessa foto. Uh-oh. A música parou. Você sabe o que significa quando a música para, não é, senhor? É ele. Detetive. Hum... Eu sou um advogado, camareiro. Ah, eu já sabia disso. Eu só queria poder dizer detetive uma vez na vida, pelo menos. Sabe como é? É, eu imagino. Deve ser legal, mas... Não, eu não sei. Sem dúvidas. Esse é o homem que foi registrado aqui com a senhorita Márcia Abril. Que tal eu escrever uma declaração jurada afirmando que foi ele? Uma declaração... Hum... Esse cara tá muito animado com isso. É, vamos deixar. É mais uma estratégia pra poder apresentar na hora do tribunal. Isso! Eu sempre quis escrever uma declaração, senhor. Como queira, cara. Daqui pra frente eu serei conhecido como o camareiro que escreveu a declaração. Só escreve ela logo de uma vez. Ok, conseguimos. Nem a Márcia Abril poderia bancar a sonsa com isso. É! Então é isso. Eu consegui o que eu precisava. E eu tenho mais espaço aqui. Por que eu não peguei as duas fotos logo de uma vez, cara? Tá legal. Então, como já tem tudo o que eu preciso... Aliás, não, calma. Deixa eu só perguntar sobre o hotel pra ele. Só pra descartar com a consciência. Absolutamente. E sobre esse assunto eu tenho plena noção, senhor. Ah, não. Por que eu vou começar com isso? Atualmente esse hotel é conhecido como Aguajaru. Propõe que coloquemos um subtítulo nele. Hum... Aguajaru. O triplex do assassinato. Então, o que achou? Ah... Parece ótimo. Se isso fizer sua bandejinha feliz... Aqui, era só isso, não é? Beleza, então. Vamos para os sete deteções. Eu quero ver você bancar a sonsa agora, minha filha. Com a declaração do camareiro. Poderia dar uma olhada nisso? Ah, o que é isso? É a declaração do camareiro. Isso diz tudo o que ele viu. É... Na sua cara, Maria... Eu esqueci o seu nome. Como o homem que você se registrou junto lá. Que é definitivamente esse cara. Quê? Agora eu cheguei em algum lugar. Tá legal. Não é hora de colocar... É aliviar os seus nervos. Vamos colocar pressão. É tudo ou nada. Hora de fazer um pequeno blefe. Não tente bancar a sonsa. Se isso já não foi de nascença. Fênix, seu cérebro. Se você não abrir a boca. Eu vou enviar essas informações para a imprensa. O quê? Mesmo se ele for apenas uma testemunha de assassinato. O seu amiguinho está desaparecido. Ou estava no caso. Eu tenho certeza que a imprensa adoraria trabalhar para descobrir mais sobre ele. Quê? Tá certo, eu falo. Ah, foi fácil. Você. Você venceu o advogado. Isso. Cara, que demais. Como é bom estar vivo. Meu Deus, Fênix. Por que você está jogando o seu punho para cima? Não, eu só estava comemorando. Agora, fale mais sobre o homem com quem você estava. Aquele homem. Ele é o meu chefe. Rubens Branco. O presidente do conglomerado de coleta de informações, Azul Corp. Oh. Isso esclarece algumas coisas. Rubens Branco. Coleta de informações. Bem, eu acho que você poderia chamar de agência de investigação. Hum. Então era esse o homem que estava com você na noite do assassinato? Eu. Tenho medo de falar. Ahá. Eu não quero acabar que nem ela. Era tudo que eu precisava. Essa é a resposta que eu precisava ouvir. Está tudo bem. Eu mesmo irei perguntar para o Sr. Branco. Poderia me dizer onde fica Azul Corp? Por favor. Rubens Branco. Finalmente. Finalmente uma pista desse cara. Se a Márcia abriu, não pôde ter cometido. Então, só resta ele. Hora de tomar uma atitude. Ok. Eu consegui a declaração do camareiro. Quer dizer, eu descartei ela. Ok. Tudo bem, então. Acho que eu não precisava dela, no final das contas. Mas nós conseguimos o endereço do Azul Corp. Oh. What? Tem um cara segurando um globo. Ah, pera. O quadro também está ali. Hum. Mas que decoração surreal é essa? É. É meio esquisito, mas... Bem-vindo. Por favor, forneça-me o título da pessoa. Nome. What's your name? Eu estou apenas inquisitivamente requerendo o título qual você usa para a sua pessoa. Ah... Fênix. Fênix Veríssimo. Inquisitivamente? Senhor Veríssimo, não é? Certo. Entendi. É esplendífero. Talvez eu o tenha intimidado com o meu giganteixo vocabulário. Gigante... Qual é a sua, cara? Eu sou Rubens Branco, o CEO da Azul Corp. Sabe, o chefe executável, oficial ou o presidente para você. Minhas relações comerciais me possibilitam o contato com a elite da elite. E eu também tenho um dente muito brilhante. Eu receio dizer que eu não seja acostumado a conversar com os deficientes linguísticos. Que? Eu sou advogado, cara. Como que eu sou um deficiente linguístico? Deixe-me adivinhar. Você é um advogado que saiu verde da faculdade de Direito, não é verdade? Ah... Essa é a única explicação do porquê de você vir até aqui. O que ele quer dizer? Bom, não importa. Então, que negócios um advogado corajoso teria com um homem como eu? Ih, caraca. A arrogância desse cara nem dá pra medir. Tá legal. A música começou. Já tava prevendo que eu ia conversar com ele, então. Me fale um pouco sobre a senhorita Bril, senhor... Branco. A senhorita Bril era uma empregada na Zocorp, não era? Correto. Ela era a minha empregada. Que chocante foi ouvir o que ela tinha feito. O que ela tinha feito? Tá falando de ter grampeado? De fato. Ela é paga para atender ligações. Mas grampear telefones não faz parte do seu emprego. Ela colhe informações para nós como parte do dever dela. Mas eu lhe certifico. Nós não conduzimos métodos ilegais aqui. Foi inefável ela ter feito isso. Parece que ele está querendo desviar toda a culpa para cima da senhorita Bril. Hum. Tá, e na noite do crime... Você estava no quarto de hotel com a senhorita Bril, não é? Quem pode dizer? Eu raramente presta atenção em detalhes mudando-nos como hora e lugar. Meu lema é... Eu só quero ser feliz e andar tranquilamente por aí. Hum. Mesmo assim, senhor Branco... O camareiro do hotel testemunhou e registrou que ele se lembra de você lá claramente. É. Não importa. O camareiro pode dizer o que ele quiser. Ainda assim, eu não falarei contigo. Se você quer que eu fale, me ponha como testemunha. Embora eu duvide que você seja capaz de fazer isso. Hum. Ele levantou um bom ponto até. Por que será que a acusação não chamou ele como testemunha até agora? É. Ele deve ter visto a mesma coisa que a senhorita Marcia abriu. Ho, ho, oh. A polícia. O tribunal. Para mim, são meros brinquedos. Joguetes para o meu agrado. Ok, você é cheio de si. E quanto a que... Azucorp. Vamos falar sobre Azucorp primeiro, depois eu pergunto o quadro. Que tipo de empresa é Azucorp? Excelente pergunta. Nós compramos e vendemos vários tipos de informações. Nós somos a empresa do futuro. Ou poderia dizer que nós somos o futuro. Vender informações? Em apenas 10 anos, eu fiz esse negócio evoluir até se tornar o grande escritório de agora. Para o caso de você querer perguntar, Azucorp foi nomeada por causa da cor azul. Eu, Rubens Branco, da Azucorp, como fundador e presidente, nomeei ela assim. E por que você pergunta? Ora, porque eu gosto da cor azul, é claro. Eu podia jurar que você gostava mais de uns tons puxados para o rosa, mas fantabulístico, não é? Ok. Nesse caso, e aquela pintura ali? Havia algo que estava me incomodando já há um tempo. Senhor Azul? Ah, sim, o que seria? Aquela pintura gigante na parede. Eu tenho certeza que eu já vi ela antes. Sabe? Eu já vi essa pintura antes. Ah, é? Foi ontem, na verdade. Hum, onde você quer chegar? Meu ponto é simples, ou melhor, minha pergunta é simples. Por que essa pintura está pendurada na sua parede? Hum, senhor Erríssimo, não era? Veríssimo. Parece que você não compreende a sua posição aqui. Eu lhe pergunto novamente. Quem é você? Ah, oi? Eu sou um advogado, cara. Não, meu débil amigo. Você é apenas um mero advogado. Que não vale nada. Nothing. Na dica. Zero. Igual àquele projeto de advogado, argamassa. O quê? Ah! 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 O que que... Que eu sou? Ele me deu um soco? Tá brincando? Bem, senhor advogado. O que você irá fazer, hein? Acusar-me por agressão? Acuse-me. Eu te desafio. E você é quem será culpado e preso. O quê? Atente-se à minha exposição. A polícia. Os tribunais. Eles fazem tudo o que eu ordeno. Nossa, você tá dizendo, mas... Será que é possível ele ter todo esse poder mesmo? Eu não espero que você entenda. É o mundo além da minha compreensão... Da sua compreensão, perdão. Imagina que você tenha vindo pelo argamassa, correto? Argamassa? Senhor Massafera. Sim! Mas por que Massafera e Argamassa? Então, você deve perguntá-lo. Por que a pintura dele está pendurada aqui? Então, talvez ele lhe conte tudo. Quem sabe ele explique como um homem pode viver puramente de ganho, pessoal. Agora vá. Debande daqui. Não há mais nada a discutir. Realmente não há mais nada. Eu já falei todas as coisas que eu tinha pra falar com ele, então... Eu ainda volto aqui, cara. Guarde minhas palavras. Por hora, vamos falar com o Massafera. Ou não? Ele não parece estar de... Muito atento com a minha presença aqui. Ué, acho que ele não me percebeu aqui. Talvez eu devesse também... Limpar a minha garganta. Aham! Aham! Minha Santa Chicória! Ah, então é você, não é? O que age errado? Você parece tão pensativo. Igual um velho nos últimos dias de vida. Ei, eu... Eu estou bem vivo. Eu não lembro se foi essa a vaga que eu fiz pra mim, mas... Eu só estava pensando sobre toda essa bagunça. Algo está incomodando ele pra valer. Está na cara. Ah! Estava me incomodando não estar ouvindo essa música. Ah... Ah... Ok, vamos lá. Vamos falar sobre a audiência de hoje primeiro. Então, você foi ver o julgamento. Sim, eu vi sim. Algo estava me incomodando na noite toda, sabe? Eu não consegui dormir nada. Sério? Por que isso? Bem, sabe? É por causa da irmã da Aline. Aquela pobrezinha. Meu filho, eu lhe devo um obrigado. De verdade. Eu não sei o que eu poderia ter feito se a coisa tivesse ficado feia com a garota. Ahm... E quanto ao senhor Branco? Então, eu visitei Azul Corp. Hã? Ah... Entendi. Senhor Massa Fera. Eu tenho que confessar. Há algo me incomodando aqui. Hã? O que é? Bem... Corre pra fora, meu filho. Sabe... Aquele... Quadro... Não, pera. Quanto... Ah... O que eu pergunto? Eu vou falar sobre a foto do senhor Branco. Eu acho que é o que vai me dar mais informações aqui agora. A foto do senhor Branco. Por que você teria a foto dele, senhor? Massachusetts. Sim, bem... É Massa Fera pra você, mas... Já faz um tempo. Já faz um tempo? Desculpe, mas... Eu acho que... Eu não entendi direito. Acho que você ainda possui laços com o senhor Branco até hoje. Fala sério? Seja lá o que deu, essa ideia é maluca pra você. Que tipo de laços eu poderia ter com um indivíduo como ele? Isso pode ser bem direto, mas... Hum... Por acaso... Eu acho que ele tá chantageando, não é? Digo, ele perdeu o quadro. O quadro foi... É, só pode ser. O quadro é o bebê dele. Ele não daria esse quadro pra ninguém, além de alguém chantageando ele. Você possui laços com ele porque ele tá chantageando, não é? Ah... Eu... Eu não... Eu não sei do que você está falando. Aham, continue se fazendo de bobo, senhor Massa Fera. Por acaso, havia uma pintura grande pendurada naquela parede ali, não é verdade? Aquela que você disse que não tinha intenções de entregar a ninguém. Bem... Eu a vi hoje. E estava no escritório do presidente da Azul Corp. O do Rubens Branco. Eu acertei, né? Ficou sem música? Ah... Então, você percebeu. Acho que era de se esperar que você fosse perceber. Era uma pintura bem grande. É? Tão grande quanto aquela sua mesa... Senhor Massa Fera, me diga o que aconteceu, por favor. O Rubens Branco é um homem que vive de intimidações. A Azul Corp é uma companhia que se especializa em encontrar as fraquezas das pessoas. Eu estive pagando eles por 15 anos já. 15 anos? Tudo por causa do incidente D.L.6, como pode adivinhar. O nome escrito atrás daquelas fotografias. Como você é suspeitável, eu não podia aceitar a defesa da Alice por causa disso. O Branco acabaria comigo se eu fizesse isso. Então essa é a conexão. Foi difícil pra mim te dizer isso, meu filho. Mas prender... O Rubens Branco está perto do impossível. Impossível? Por quê? Ele possui informações sobre todo mundo. Isso faz com que ele controle tudo com mão de ferro. Ele controla juízes, advogados, promotores, policiais e até políticos. O quê? Eles estão amarrados. Incapazes de fazer qualquer coisa contra. E comendo nas mãos dele. Não me olhe desse jeito. O que você está vendo é nada mais do que o peso de muitos anos. Cara... Tá legal. Me fala sobre esse sindete de L6. L6 não é nada mais do que um tipo de código que a polícia usou pra ele. Já faz 15 anos. Eu recebi um pedido de uma médium. Uma médium espiritual. Uma médium? O nome dela era Ayla Sato. Sato! Sim, sim. Ela era a mãe da Aline. Meu Deus do céu, cara. Que criatividade pros nomes. Ela esteve investigando por um homicídio. A pedido da polícia. Eu realmente não lembro se era essa voz. Eu prometi que estou errando, mas... E ela falhou. Como resultado, a polícia a chamou de fraude. Isso era o que a Alice estava falando pra mim no outro dia. Eu fiz tudo o que eu podia por ela. E no fim, eu acabei limpando o seu nome de todos os erros ditos. Entretanto, o caso de homicídio permanece sem solução até hoje. Esse caso é o incidente de L6. Então aquela mulher na foto era a mãe da Aline e da Alice. Tá legal. Agora me fala sobre o motivo da chantagem. Por que você está sendo chantageado pelo seu massa-fera? O incidente de L6 era ultra-secreto na época. Fazia sentido. A polícia não queria que as pessoas soubessem que se valeram de uma médium. Eles não poderiam deixar que ninguém soubesse. Mas uma pessoa acabou descobrindo. Eu. Eu disse pra ele. Você contou pro Branko? Ele me ofereceu riquezas. É meio vergonhoso pra mim agora. Por ter falado, zombaram da polícia em todo lugar. Em segredo, eles começaram a procurar quem os entregou. Claro que o Branko ouviu sobre isso e veio falar comigo. Mas dessa vez, a sua oferta era a chantagem. Já entendi. Cara! O Branko controla a lei deste país do jeito que ele quiser. Mas se você ainda ousa desafiá-lo, nenhuma outra olhada no escritório da Aline. Escritório da Aline? Ela seguiu os passos deles por anos. Ela ainda pode ter guardado algo que encontrou por lá. Ok, se você diz, então... É para lá que eu vou, senhor Massaferra. Que engraçado. Olhar pra essa sala. Tudo parece tão... Normal. É difícil de imaginar que um assassinato aconteceu por aqui. O senhor Massaferra disse que havia... Que haveria pistas por aqui, então... Talvez eu devia se dar uma olhada... Mais precisamente... Uma boa olhada... É... Vamos ver. Vou ter essa luminária aqui, talvez. É um poste de um filme antigo. Oh, ok. Não, é o quadro ali atrás. Aparentemente foi o primeiro filme que fez a Aline chorar quando ela assistiu. Eu tenho que assistir isso um dia desses. Tá legal, nada aqui. Na sua mesa. Perfeitamente limpa. Como sempre. A única coisa que está faltando é... A Aline. Ah, jogo. Por que você tinha que fazer isso? Ok. Isso aqui. Todos os casos que a chefe atuou estão arquivados aqui. Eles estão em ordem alfabética. Deixa eu dar uma olhada. Qual arquivo eu deveria procurar primeiro? Ah... Do A para o I? Porque... É o nome dela. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. A, B... Não, calma. Ah! Ayla Sato! É a mãe da Aline e da Alice! É! Ah... Será que eu deveria dar uma olhada? É óbvio que eu deveria. Eu manchei o nome das Sato. Deixando apenas essas palavras, a minha mãe desapareceu. Eu estava determinada a descobrir quem fez a minha mãe se culpar desse jeito. Usando o poder que incorre em minha família, eu realizei uma audiência com os mortos. E finalmente, o nome de dois homens apareceram. Um era Godofredo Massafera, um advogado que vendeu informações da minha mãe por dinheiro. O outro era um homem que vendeu essa mesma informação para a imprensa. Esse parasita. Que loucura. Se valendo de ameaças, chantagem e coerção. O nome dele é... Ah, o registro para aqui. Eu já sei quem é! Eu não preciso nem sequer de um registro para dizer isso. Então a Aline conhecia o Godofredo. É, foi ela que recomendou o Godofredo para a Alice no fim das contas. Duh! Tá, vamos ver aqui agora do T para o Z. Deve ter alguma coisa da Azul Corp, não é? Eu já sei Z! Zul Corp! O que é que é isso? Aham! Pera, toda a sessão Z está faltando. Ok, isso é a prova. Ela foi roubada. Obviamente ela foi! Era isso que eu precisava. Tá na cara quem foi. Todos os carros, tá, 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 tá... Só para descartar o consciência. Eu não acho que tenha nada aqui entre J e S, mas... Nada de bom aqui. Será que eu devo dar uma procurada melhor nisso? Claro. Não custa nada. Bem, não vai matar ninguém. Dar uma folhada nisso um pouco mais, eu acho. A maior parte está aqui. No fim da letra S. Pera, suicídio? Nossa! Ela tem uma coleção de registros de suicídio. Tem de políticos, policiais... O quê? Por que a música parou? Ah! Tem algo escrito aqui em vários desses papéis, ó, lápis. Branco? É a letra da Aline. Espera! Saquei! A Aline pensou que ele esteve envolvido nesses suicídios. Rubens... O Rubens levou todos eles ao... Não! Cara! Eu posso usar esses jornais como recor... Eu posso... Ah! Vamos ver. O mais perturbador... Ahn... Esse aqui... É... Eu não acredito, cara. Isso vai ser uma baita de uma prova! Tá legal. Eu acho que não tem mais nada pra fazer aqui. Nesse caso... É hora de voltar a Azul Corp. E encarar ele mais uma vez. Puxa, como é persistente! E aí, cara? Perdão, mas... Tem algo que eu tenho que perguntar. Senhor advogado... Eu realmente odeio ter de ficar me repetindo. Mas parece que a mensagem ainda não penetrou no seu crânio oco. Pare de me incomodar! Se você abusar demais da minha paciência... Temo que um... Acidente desagradável possa ocorrer. Eu fui claro. Você foi transparente, senhor. Mas eu não vou deixar com que isso aconteça. Primeiro... Deixa eu apresentar pra ele o que eu já tenho aqui em mãos. Eu acho que você vai gostar disso, senhor... Branko, que se veste de rosa, mas que gosta de azul. É! Essa é a única pinça que a Aline me deixou. É melhor eu fazer isso valer a pena. Vamos lá! Senhor Branko... Está vendo isso? É o artigo descrevendo o suicídio de um político. Hum... Ele estava desviando verbas do governo secretamente. E um dia, essa história foi vazada para a imprensa. Exatamente no dia seguinte, ele tirou a sua própria vida. Para bolas! E por que isso seria da minha conta? Eu encontrei esse artigo no escritório da Aline. Na senhorita Aline... Ela tinha um arquivo cheio de artigos. Cada um deles estava rotulado com uma única palavra. Branko! É, a casa caiu, senhor Branko! Eu sei que você fez esse político... Quer dizer, você... O chantageou! Você chantageou ele! Chantagem? Hum... Não apenas ele... Na verdade... Você vem ameaçando e coagindo centenas de outros. Vocês devem ouvir em todos esses casos de suicídio que a Aline investigou. Essa companhia foi erguida com chantagem! Eu estou certo, não estou? Mas que acusação esdrúxula! Senhor Erríssimo... O que é que você deveria estar fazendo agora? Me investigando? Não, não, não! Eu acho que não! Você deveria estar procurando quem assassinou a senhora Italine! Eu já encontrei ele! Está bem na minha frente! Vai lá! Secretaria? Alô? O senhor Erríssimo estará de saída agora? Sim, senhor! Mas dirá alguém para ir imediatamente? Ah, o que? Espera aí, senhor Branco! Eu não queria ter que chegar a esse ponto, mas... Você está errado! Você está errado, senhor Branco! O que disse? O que eu deveria estar fazendo agora é ir atrás de você! O que você está insinuando? Ora, bolas... A Aline estava atrás de você! Ela tinha informações valiosas sobre o caso. Por essa razão, você fez a massa e abriu o grampear a linha telefônica dela. Então, a Aline foi assassinada. E todos os seus documentos desapareceram misteriosamente. Então... Quem será que deve ser o culpado, hã? Hum... Até uma criança poderia descobrir isso, senhor Branco! Foi você! A música parou. Ah, não. Ele vai chamar o secretário de novo. Secretaria? Não precisaremos mais de uma escolta para o senhor Erríssimo. Em vez disso, por favor, me ponha com o Ministério Público. Claro, senhor. Um momento, por favor. Rubens! É você! Por que você está me ligando uma hora como essa? Olá, Procuradoria Geral. Eu mudei de ideia. Eu quero testemunhar amanhã. Como é? Sobre o caso da Aline Sato. Eu testemunhei o homicídio, sabe? E... Já que eu sou uma testemunha bem importante. Eu gostaria de depor. O quê? Mas por que agora? Eu pensei que você tinha dito que não queria ir ao tribunal. Quietude. Eu te disse que mudei de ideia, não foi? Ai... Mais uma coisa. Chame a polícia para cá agora mesmo. Esse homem que está na minha frente... Ele parece meio tonto, mas... Pode acabar se tornando violento. O quê? Mas que homem? Por acaso você me ouviu? O executor? O carrasco? O malfeitor? O assassino? Rapaz! O quê? Senhor Branco, isso não é um daqueles... Olhe. Não creio que você esteja em posição de me contrariar livremente, não é mesmo? Eu estou mandando que envie a polícia. Agora! Uh-oh. Bem, se agiliza a minha ida para casa. Eu não te disse, senhor... Erríssimo. Você é um mero advogado. Igual a senhorita Lini. Como ousa? É só eu apontar para você e você será condenado como o assassino da senhorita Lini. O caso estará muito bem resolvido. Nenhum advogado ousará te defender. Eu tenho amigos na associação local de advogados, sabia? Você até receberá um advogado. Mas que será tão ignorante e inepto que lhe fará um vexame. E eu acho que vou desmaiar. Ua? Inspetor Gaspar, as suas ordens, senhor... Ah! Tário Lauro! Tário! Ah! Quer dizer... Tário Lau... Ah... Veríssimo. Na verdade, é o Fênix Veríssimo. E o nome do meu amigo é Mauro Vário. Ah, é mesmo. Foi mal, meu chapa. Mauro era aquele assassino, não é não? Não, ele não é... Inspetor Gaspar, eu te apresento o homem que matou a senhorita Lini. Aline Sato. Ua? Como é que é? Leve esse homem desprezível sob custódia. Goodbye, senhor Erríssimo. What the f... Ele falou em inglês logo numa hora como essa? Legal, cesta de atenção. É, eu... Acredito que já se passou um dia desde a primeira audiência. E o meu julgamento começa amanhã. Cara, eu realmente fui preso. O branco irá armar alguma armadilha pra mim. E a acusação estará junta também, é claro. Com espada, inclusive. Um advogado de defesa foi mandado para mim pelo Estado ontem. Eu recusei. Porque eu tive uma ideia. Eu tive? Veríssimo. Veríssimo. Senhor Veríssimo. Ah... E aí, como é que vai? Ótimo. Eles se deixaram sair da detenção. Em troca... De eu estar aqui, não é? Foi agorinha. Pois é. Foi tudo graças a você. Ah... Eu sei que nós... Tenhamos trocado de lugar. O quê? Está me dizendo que... Você... Eu expliquei o que tinha acontecido pra Alice. Eu não acredito nisso. Quantas pessoas daquele homem precisam destruir antes de ficar satisfeito? A minha mãe. A minha mãe. Agora você. Isso foi longe demais. Senhor Veríssimo. Por favor, diga. Tem algo que eu possa fazer? Ah... Bem... Mas tudo que você pode fazer é... Torcer por mim no tribunal. Bem, você... Poderia torcer por mim lá no tribunal. Torcer por você? Você diz tipo... Uma líder de torcida? Ah... Sim... Tipo isso. Tá legal. Pode contar comigo. Oi? É melhor eu ir buscar um traje e alguns pompons agora. Ua... Não! Pera! Ai meu Deus do céu! Ah... Espera, espera... Espera aí! O que foi? O que foi? O que foi? Eu só tava brincando. Foi só uma piada. Não pode ser! Eu já até comprei os pompons. É bom você me reembolsar, Senhor Veríssimo. É sério, eu só tava brincando, mas... Obrigado. É bom saber que você está ao meu lado. Mesmo que não ache nada que você possa fazer por mim, de qualquer jeito. Mas... Mas... Você não pode só ficar parada fazendo nada. Eu tenho que dizer algumas verdades pra aquele homem. É! Só algumas? Tá. Então... Vem para o meu julgamento amanhã. Tá legal. Eu... Estarei lá. Eu vou mostrar umas coisinhas pra eles. Eu confio em você, Alice. Os tempos podem mudar. Mas com os crimes é a mesma velha história. Na verdade... Ficou bem pior. Primeiro houve a instauração da pena de morte. Depois... Um limite de três dias foi estabelecido. Há alguns anos para novos julgamentos. Quase todos acabam em um dia. A maioria com o veredito de culpado. Eu nunca pensei que acabaria ficando na posição de réu outra vez. E bem em um caso como o meu. Ainda por cima, com o verdadeiro culpado aparecendo com uma testemunha mais importante. É isso aí. Amanhã sou eu ou ele. Eu acho que vejo vocês no próximo episódio. Quando desmascaremos o senhor branco da Azul Corp. É isso. Até mais.